são muitas as palavras para definir esta guerreira mulher valente lutadora dona de uma reserva moral de uma inteireza ímpar na luta das mulheres em prol de uma sociedade mais igualitária luísa erondina carrega em si a veia da utopia ela sempre entendeu que a essência do homem é ser livre e que exercer a política é um ato de paixão foi sobre o signo da luta popular e dos movimentos sociais que luísa erondina elegeu-se prefeita da cidade de são paulo em 15 de novembro de 1988 luísa encanta e sempre questionada sobre a luta diz o sonho que devemos sonhar é um sonho que vai além do nosso tempo de vida uma mulher guerreira nascida em uiraúna no sertão da paraíba que veio comandar a maior metrópole do país a retirante que foge da seca não foge da luta da sua responsabilidade política e vive a plantar sementes raízes sonhos e utopias por onde passa parabéns luísa erondina parabéns luísa o parabéns luísa maravilhosa valuation 출 kr 어떤 abel youtube Obrigado.